Cortou o God, Rap Plus, Sub, Ferrap, Rap Plus 3 Uh! Luiz Torres Luiz Torres Remedy? Calma, campanha no Crossfire, mano Eu acho que tá bonito, né, mano? Será que eu vou jogar Crossfire, mano? Ó, o multiplayer é grátis Mas o jogo vai ser vendido separadamente É grátis no Game Pass, né, no caso Ó, pior que parece legal, mano Caralho, eu vou meter um Crossfire, mano 2020, mano Calma, a gente tá em 2020 O Pio Gomes virou Sub com Prime O Age Effect virou Sub também Hyptrain concluído, obrigado, família Goiabada que acho que eu mandou 25 bits Ó, vamos ver esse jogo aí, que isso Smilegate, é a da Remedy? Ó, Remedy é bom, hein Crossfire X Campanha Peraí, o Crossfire é aquele Crossfire? É aquele Crossfire? Que a gente já conhece? Você já tinha isso mostrado, esse Crossfire, ó A Remedy tá envolvida, eu não sabia O Zinc virou Sub com Prime, obrigado Hyptrain tá em 143% 17 segundos Soon, the entire world will burn All because of him E é claro, obviamente, assim Pode não ser totalmente futurista Mas tem um quê de futurista O Matheus FSA mandou mais 100 bits Obrigado, falou Pelo amor de Deus, Microsoft Ajuda a gente, que a X tá aí Será que vem algo bom no final? Vamos ter que esperar, né? É o Crossfire mesmo É, não é muito minha vibe, não Nada contra Só não faz muito meu tipo Como eu falei, hoje em dia Eita, pô, que isso? Remedy é bom, hein Crossfire X Campanha Crossfire? Que? Caralho, que bonito Aí, aí é genérico É jogo de tiro genericão Mas é Crossfire mesmo, que da hora Se for um multiplayer, quem sabe? Pô, tá bonito, hein, mano É Crossfire mesmo, isso aí? Não é que existiu Ponto de exclamação 10 Salve, Batista Salve, Samuel Dias Ponto de exclamação 10 Muito obrigado pelas 10, mano Bonito Bonito, bonito Genericaço Mais bonito É, mas Crossfire Parece muito Crossfire X Campfire mesmo Acho que é o Crossfire X Campfire mesmo Só que é o modo campanha do Crossfire É isso? Caralho, tá bem bonito mesmo, assim É que aí, se a gente jogar Nunca é tão, né? Mas o fato de ser Crossfire é legal Interessante, interessante Mas tá bonito, você viu as partículas e tal Legal, legal, interessante É Crossfire mesmo, mano Crossfire, véi Quem diria, né, mano? Obrigado É mais código Aê, galera Olha o código aí Nossa, o ratão flodou agora Pouco código Ah, os que tão faltando aí Tá na live do ratão e do Ranieri, tá? É, mano O que tá faltando tem que pegar Nossa, o que que é isso? Olha esse Que arma Smilegate Opa, Remedy Ah, é o Crossfire Crossfire, eu joguei ele esses dias Ele é assim mesmo, galera Crossfire? Aham, eu joguei ele Ele é assim mesmo, cara Só que agora ele tem o modo campanha, tá ligado? Sabe qual é que eu vi esse jogo? Eu vi esse jogo em 2018 lá na China Então, mas aí você viu só a versão multiplayer, né? Não, eu vi a versão Essa versão, né, só um pouquinho É, esse tem a versão história E é a Remedy que fez, cara É a engine que é usada no control e no... No... Quanto o breaking É, é um reboot do Crossfire É, o Crossfire 2, aí os caras chamam Caraca, velho Mas dessa vez ele é... Tem história O Crossfire normal não tem história, né? Não, é só o... Não, é o mesmo Crossfire da Z8 Mas só que... O Crossfire... O Crossfire da China Tão hypado Tão hypado Que já teve Mac Lunch feliz do Crossfire Tá ligado? Mac Lunch feliz do Crossfire E jogam pra caraca Isso que o jogo não é É bizarro essa porra na China É uma febre É esse ano que vem É, porque já tinha saído a beta agora já Acho que o jogo já tá rolando já É, que jogo é esse? Caraca, é da hora o grafito, hein, mano Ah, da Remedy Ah, o Crossfire X Ah, tá Não é mesmo assim legal Tá bonito, hein? Mas você jogou a beta do Crossfire X? Não É bem legalzinho Eu joguei Mas ser modo campanha Parece da hora, hein É O modo campanha eu vou jogar Vai ser bem legal Aí o multiplayer eu jogo um pouquinho pra ver Mas também não vou ficar jogando muito Sim, é que vamos admitir Eu e você A gente é meio caguei pra multiplayer, né? Não, eu jogo multiplayer Eu gosto de multiplayer, mas assim É que hoje em dia eu não tenho mais tempo Né, pra me dedicar Antes eu só jogava multiplayer É o jogo aqui próximo, tá ligado? Olha, mano, o põe tá louco desse jogo, hein, caraca Tá muito foda, véi Se eles montarem uma campanha tradicional Missão por missão Vai dar muito bom, velho Tá muito foda, mano Porque tá faltando um jogo de FPS Missão por missão, tá ligado? É, então Tirando o COD, tá ligado? É Tirando o COD Tá bonitão, mano O jogo não é ruim Eu gostei de testar o multiplayer dele E ele tem... É só uma expansão pra ele É uma expansão pro Fate & Star Online no Xbox, tá ligado? É, acho que já tinha saído a beta agora já Acho que o jogo já tá rolando já Eita, que jogo é esse? Caralho, é da hora o gráfico, hein, mano Smile Gate... Remedy! Ah, da Remedy! Ah, Crossfire Campanha Ah, tá Ah, mas meu, assim, legal Tá bonito, hein? Mas, é... Mas, você jogou a beta do Crossfire X? Não É bem legalzinho, eu joguei Mas, se é modo campanha, parece que é da hora, hein? É Eu volto campanha, eu vou jogar Deve ser bem legal Aí, o multiplayer eu jogo um pouquinho pra ver Mas, também, eu não vou ficar jogando muito E, assim, eu e você, a gente é meio caguei pra multiplayer, né? Eu gosto de multiplayer, velho, não tem essa, tá ligado? Não, eu gosto de multiplayer, mas, assim, aqui... Hoje em dia eu não tenho mais tempo, né? É, tem que possibilidade de cá, entendeu? Antes de jogar o multiplayer, o jogo vai pro próximo, tá ligado? Mas, mano, a campanha tá louca desse jogo, hein? Caraca Tá muito foda, velho Se eles montarem uma campanha tradicional, missão por missão Vai dar muito bom, velho Tá muito foda, mano Porque tá faltando um jogo de FPS, missão por missão, tá ligado? É, então A gente tem um call of duty, só, tá ligado? É Tá bonitão, mano O jogo não é ruim Eu gostei de testar o multiplayer, velho Crossfire X, 2020, modo campanha, né? Dá uma Eu vi seu futuro Da Remedy Crossfire X Crossfire X Modo campanha Destino me trouxe pra salvar esse mundo Caraca Eu vou ver esse mundo morrer Construímos nosso próprio caminho Você consegue me proteger de falhar? O multiplayer é free to play A campanha ficou com a Remedy? Caramba Eu não sabia disso, não O mundo inteiro vai queimar Ok Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí